Olá, amigas do Nero Rod em Pauta! Tudo bem com vocês? Prontos para a nossa live de terça-feira? Melhor que isso, com saudade, porque terça-feira passada foi feriado, nenhum feriado aqui no canal também, não tivemos. Mas voltamos com força total, com muita coisa nova acontecendo, com um monte de informação nova aparecendo por aqui, com Black Friday rolando, com lançamento rolando e com um monte de informação, porque você vai explodir a cabeça hoje. Com certeza, com o casinho que a gente vai discutir aqui, com a imagem que a gente vai discutir, e como a ressonância observada do jeito certo, muda tudo, muda todo esse parâmetro, como a gente vai poder usar isso no dia a dia, então é um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje, e sair com o guia completo de avaliação de ressonância, é isso que é o objetivo de hoje? Então vamos embora, vamos embora, vamos entrar, vamos começar a entrar, 6 horas, está na nossa hora, 6 horas de terça-feira é dia de Neurohárdia em pauta, e é aqui que todo mundo tem que estar, então o nosso combinado de sempre. Se você recebeu isso aí, o link da mensagem por algum grupo de zap, já manda lá no zap, ó, começou, vamos embora. Se você recebeu aqui no Instagram, já liga aqui, ó, está vendo essa setinha aqui embaixo do meu dedo? Já manda para quem estiver online, vai abrir os seus contatos, já sai mandando para todo mundo, manda, 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 que hoje vai ter guia completo, e não é todo dia que a live sai desse jeito, hein? Então, gosto dos meus parceiros aqui de toda semana, já estou vendo o pessoal entrando aí, Cleiton entrando, a Luna mandando, boa noite, Fernanda, boa noite, boa noite todo mundo, dois grandes parceiros aqui do canal, Cleiton já é aluno, recebi uma mensagem super emocionante dele hoje, falando que está ensinando, que está aprendendo aqui para o pessoal lá em Angola, e às vezes a gente conseguiu fazer uma ótima prova, passaram, fiquei muito feliz com a mensagem, depois eu vou até compartilhar com vocês, que é muito legal a gente ver que o que a gente está passando, está passando e está passando e está indo cada vez mais para frente, isso é muito legal. Felipe está voltando aqui, parabéns pela iniciativa, obrigada Felipe, seja bem-vindo. Cleiton, boa noite, todo mundo dando boa noite, se vocês quiserem ir escrevendo de onde vocês estão vindo, quem vocês são, isso é bom também para saber com o público que a gente está falando, hoje a live foi divulgada com mais pessoas, então o objetivo é a gente falar com o radiologista, com o radiologista em formação, com o médico de outras especialidades em formação, com médicos já formados e que estão aí no dia a dia, obrigada Silva, bem-vindo, Felipe, de Itaperu, na Neurologista, legal Felipe, acho que parou e voltou, fazendo essa conexão tão importante que é fazer o melhor exame possível, os acadêmicos, não só de medicina, mas acadêmicos de fisioterapia, de enfermagem, tanta gente que precisa, que está vendo o exame, fisioterapia, nossa, tem uma gama de pessoas que vê aquele exame que o paciente chega para mostrar, então hoje a gente vai falar com todo mundo, com todo mundo porque a ressonância está aí, no dia a dia, todo mundo vê, todo mundo pede e o paciente quer mostrar isso, e é muito ruim quando a gente recebe um exame, eu tenho essa sensação, porque eles vêm às vezes com uma eletroneurobiografia ou com um eletroencefalograma e eu não sei ler aquilo, a gente não tem informação para isso, e aí você fica, o paciente fica com aquela frustração de, poxa, eu levei o exame, ela nem olhou, ela nem viu, né? Você explica, não, isso aqui é o médico neurologista que vai ver, a gente vai ver aqui a ressonância, mas quem recebe esse paciente, recebe essa gama de exames, é bom que tenha uma base, o paciente está lá confiando a vida dele a você, né? Seja você que profissional for, e muitas vezes ele quer que você olhe, ele quer que você interprete, e não dá mais para fazer só aquela encenação, a gente tem que realmente se envolver com o que está acontecendo, se envolver com o exame, com o que está escrito, com uma imagem que de repente você abre e grita ali na sua frente, está brilhando muito, está diferente, eu nunca vi isso, mas tudo fica diferente quando a gente olha para aquilo e fala assim, hum, isso pode ser, e aí isso te dá liberdade de conseguir tratar aquele paciente com mais confiança, isso ganha a confiança do paciente, e você ganha a sua confiança, então isso aí não tem preço, boa noite Celia, tudo bem? E essa ligação, a gente sabe que muitas vezes não acontece, o problema é que o Dr. Google está aí, tem um monte de médico aqui no Instagram agora, oferecendo soluções mirabolantes, oferecendo que sabe ver a ressonância, que sabe ver o exame X, que sabe ver o exame Y, e você vai falar, mas eu não vou me comparar com esses caras, porque eles estão lá e eu estou fazendo a minha medicina aqui da melhor maneira possível, com certeza, o problema é que hoje a gente sabe que a medicina diagnóstica, isso como um todo, é cada vez mais associada ao que acontece dentro de uma consulta, pode ser não na primeira, mas às vezes o paciente já chega na primeira consulta com algum exame feito, e isso tudo vai te ajudar a chegar ao diagnóstico final, você vai incorporar todas essas informações, Então, não dá para ficar mais à parte do que está acontecendo, tem que participar ativamente, só que isso acontece lá atrás na nossa formação, e muita gente já passou da residência tem mais tempo, muita gente passou de uma residência onde não tinha ressonância, muita gente está no hospital, então tinha aquele hábito de descer e discutir, só que agora está sozinho, e ao invés de fazer isso um problema, vamos fazer disso uma oportunidade, você vai se tornar um médico mais completo, mais capacitado, um profissional que consegue abranger melhor isso, o radiologista que está se formando e pensa que não precisa saber ressonância, está pensando alguma coisa um pouquinho diferente do que o mercado está querendo, hoje cresce muito mais máquina de ressonância do que qualquer outra, isso também serve para quem opera a máquina, para quem se forma em radiologia, seja como técnico, tecnólogo ou biomédico, a gente põe muito mais ressonância no sistema privado do que qualquer outro, do que raio-x, do que tomografia, então não dá, não dá para não saber, e não dá para só dar aquela olhadinha, ah, brilhou no flare, o que acontece que eu vejo todo dia nos hospitais, o pessoal vem assim, Fernando, eu vi um brilho, olha só, aí eu vou ver a sequência, é um brilho, não tem um, mas é uma neuropófise brilhando, tudo bem, é uma calcificação que brilha na folha cerebral, mas percebeu que era T1? Percebeu que talvez ali você não precisasse se preocupar? Um brilhinho no flare, no meio da substância branca ali, uma gliose, você consegue diferenciar isso? Isso aí impacta todo dia o seu diagnóstico, todo dia, todo dia, todo dia, então é por isso que eu pensei, vamos fazer um guia, um guia completo, para quem não quer ser o especialista, mas para quem precisa entrar nesse campo, para quem precisa entrar no jogo, está ali no meio de campo, está coordenando a defesa, está coordenando o ataque, recebe de um, joga para o outro, recebe de novo, o médico assistente está ali no meio de campo, está tendo que receber de tudo que é lugar, e ele que vai concentrar toda a informação, então quanto mais informação ele tiver, real, porque quando você conhece o radiologista é legal, mas muitas vezes, e eu vou te dizer, na maioria, você pode não conhecer, a pessoa não vai conseguir fazer onde você gostaria, não vai conseguir fazer com quem você queria, não dá para você ir mais lá, discutir como você fazia na residência às vezes, ou você saiu daquele hospital, e agora você está sozinho ali, Felipe, por exemplo, lá em Itaperuna, muitas vezes vai se sentir mais solitário no consultório, não sei se ele se sente assim, mas pode se sentir, é complicado, a gente também se sente sozinho do nosso lado, você fala assim, caramba, eu queria saber um pouquinho mais desse paciente, mas não sei, aí às vezes você não consegue dar um laudo tão aprofundado, então quando a conversa é difícil de acontecer, infelizmente no nosso dia a dia hoje, isso acontece muito, porque as coisas são muito longe, são muito corridas, a gente não consegue trabalhar num lugar só, essa é a nossa realidade, então, a comunicação não ocorre como a gente gostaria, então não tem jeito, tem que ser você, tem que ser você e você, para quem está na radiologia, quantas oportunidades estão aparecendo, eu vejo todo dia, a gente precisando de gente para fazer plantar, para fazer período de ressonância, e não forma, tem dificuldade de dar o laudo, tem insegurança, não aprendeu o neuro, não quero nem ver, mas uma vez que a gente aprende o princípio da ressonância, o princípio da sequência, você consegue aplicar em qualquer parte do corpo, o T1 tem a mesma propriedade, na cabeça, ombro, joelho e pé, passando pelo fígado, dá tudo na mesma possibilidade, então esse que é o intuito, vamos fazer uma coisa, um guia, que a gente direcione, de uma maneira bem objetiva, bem rápida, porque eu sei que ninguém aqui, está com tempo para perder, e que aqueles cursos, às vezes a gente compra, e não assiste, até gosta, até sente que acrescenta muita coisa, mas que no meio, dá aquela travada, e aí a vida te rouba, não tem jeito, agora imagina você se dedicar, um dia para isso, é o dia da sua vida, para a ressonância magnética, olha que oportunidade, estou aqui, vou sentar hoje, e vou prestar atenção nesse negócio, vou fazer minhas anotações, vou ver como ela está aplicando, na prática, e, vamos embora, é exatamente sobre isso, quer ver porquê, vou começar a te mostrar aqui, porquê que a gente tem que saber, tanto sobre isso, e eu passei agora, pelo casinho de hoje, que foi bem legal também, que eu vi totalmente sem querer, se você olhar uma tomografia, normal, de um paciente de pós-operatório, que fez uma crise convulsiva, e aí, pós-operatório, crise convulsiva, vamos procurar alguma coisa, deu errado, não era uma paciente com epilepsia, então você olha, e fala assim, vamos procurar um AVC, vamos procurar se sangrou, se tinha alguma discrasia, era uma biópsia de pulmão, a princípio, nenhuma doença de base, a não ser se ela realmente tivesse, um tumor que ainda não tinha esse diagnóstico, podia até ser uma metástase, talvez, descompensou ali, durante o momento anestésico, enfim, mas, uma TC normal, óbvio que eu não estou mostrando o exame todo, mas é uma TC normal, e aí, quando repetem, 24 horas depois, vem uma TC, com um pouquinho de alteração, agora sim, agora, a gente tem uma hipodensidade localizada, ali, mais ou menos, no território do giro pré-central à direita, e ela tinha, uma alteração de força à esquerda, então bateu, fechamos o AVC, na tomografia, é o que tem, o problema é que um AVC, que já está instalado na TC, como a gente está vendo aí, ele não vai melhorar progressivamente, ele pode até melhorar ao longo do tempo, com muita reabilitação depois, mas se eu concluir, que isso aí é uma hipodensidade, por um edema citotóxico, relacionado a uma isquemia, é uma lesão extensa, concorda? Quem concorda, põe o dedo assim, está todo mundo vendo aqui, a hipodensidade na região ali, na transição fronto-paretal à direita? Então, se você está vendo aquilo ali, tão bem instalado na tomografia, caramba, tem alguma coisa errada, por que essa paciente está melhorando, ao invés desse déficit ficar mais instalado? Ela está num pós-operatório, relativamente imediato, não estou fazendo nenhum tipo de tratamento, de reabilitação nesse momento, Pedro, Felipe, todo mundo com o dedinho assim, Paulinha, exatamente, e aí? Leandro, todo mundo viu, que bom, e foi o que a gente falou, é um AVC, é um AVC, vamos embora, mas não bate clinicamente, então tá bom, então vamos fazer uma ressonância, para a gente investigar, o que pode ser melhor aí, e aí quando a gente olha, a ressonância, a partir de um exame, primeiro foi normal, depois, 24 horas depois, foi anormal, então seguiu direitinho, a curva do AVC, a gente vê, esse tipo de alteração, na difusão, matou? Matamos a charada? E aí, quem vai me dizer, que isso aí, não é uma restrição à difusão? hipersinal, cortical, fronto parietal, pegando aquela área ali, que a gente viu inicialmente, na tomografia, com uma extensão mais para frente, mais para trás, e se você olhar o hipersinal, ele parece que está muito no córtex, e tem umas arezinhas aqui do outro lado também, então tá bom, vamos olhar o coração, vamos ver se tem êmbolo, vamos ver o que está acontecendo, o paciente não parou, não tem história de ter feito hipotensão, nada clinicamente, que me justifique, algum AVC de origem, por baixo débito, então deve ter sido um trombo, para os dois lados, aí a coisa já começa a ficar mais difícil, mas não está infectada ainda, porque isso foi logo no pós-operatório imediato, a crise convulsiva, então você começa a ver uma história, que está meio, não tão amarrada, se é uma alteração do outro lado, eu não estou tendo sintoma, porque eu só tenho paresia esquerda, que está melhorando, essa ressonância foi com oito dias, de pós-operatório, sete dias depois da tomografia, ah, então está bom, está consolidado, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, sempre, quando você olha no flare, por exemplo, é um flare que dói, todo mundo vai ver que tem alteração, mas olha como o flare, ele te dá uma localização diferente do que a gente viu na difusão, se na difusão eu vi um hipersinal muito cortical, no flare eu estou vendo um hipersinal muito subcortical, e aí você pensa, ah, tudo bem, eu estou com uma área de difusão restrita só no córtex, mas ali embaixo eu não estou ainda, pode ser, pode ser, mas por que o paciente está melhorando? Então, está bom, só que o problema é, se você só olha isso, e a maioria das pessoas só vai olhar isso, e foi, o que olharam no início, estava todo mundo indo para dentro do AVC, quando você olha lá do outro lado, tem um hipersinalzinho cortical, ali a difusão está batendo melhor com a informação que a gente tem no flare, agora, que território vascular seria esse? cerebral média, pode ser? o problema é que a gente não está vendo aqui, é que tinham outras lesões semelhantes a essa, nas regiões hospitais, no cerebelo, que não preenche critério de território de cerebral média, por isso que a gente ficou assim, se eu estou pensando em alguma coisa isquêmica, eu embolizei, não tem nada no coração, já começou ruim, vamos ver as carótidas, mas também tem território cerebral posterior, tem território de cerebelo, exatamente Felipe, não parece um território vascular, mas se você vende essa ideia, de que difusão restrita é igual a isquemia, e é a ideia que é mais vendida, quando a gente vê brilhar na difusão, muita gente vai ficar preso nisso aí, você pode até pensar, não, mas agora tem múltiplos territórios, aí você já tira um pouquinho isso, mas está na frente e está atrás, espera aí, eu vou investigar, se você vai investigar e volta com a negativa, você pensa assim, agora eu estou tranquilo que não era, mas sei lá, vai que tem uma história aí no meio do caminho do centro cirúrgico, que você não sabe, que fez uma hipotensão, será que é isquemia por hipotensão? também não é o lugar, a gente pensa mais profundo, núcleos da base, a gente pensaria em zona de fronteira, a gente está pegando aqui um território teoricamente justa subcortical, de cerebral médio, então não está batendo, mas o grande tchan aí, e que a gente não pode esquecer, principalmente quando a gente olha a difusão, é que uma difusão não é restrita, só porque ela brilha, uma difusão ela é restrita, porque o ADC é baixo, e isso é essencial para você avaliar todos os casos que você olhar uma difusão, conseguir identificar quem é a difusão e ver que está brilhando, se você olhou só a difusão e falou restrito, você errou, a sua chance de errar é enorme, porque para brilhar na difusão, basta ter brilho no T2 e no flare, a difusão é uma sequência que tem peso T2, tudo que brilha no flare e no T2, vai brilhar na difusão também, a isso a gente chama efeito T2, vamos dizer que é um artefato, da ressonância, mas é uma coisa que a gente tem que saber, primeiro a gente tem que saber reconhecer que não é o B0 que é a difusão, muita gente já cai aqui, olha para o B0, que é uma imagem muito parecida com o T2, e fala, opa, está brilhando, ele é praticamente um T2, então ele vai brilhar, quando a gente olha a difusão que é o B1000, que é essa sequência mais pretinha, o líquor fica bem pretinho, aí se brilhar ali a gente já fica um pouquinho mais atrás, mas em momento nenhum você pode tirar essa conclusão de uma maneira precipitada, restringiu, você vai errar, sabe por quê? porque olha como é que era o ADC desse caso, ele era um ADC que não ficava preto, ele era um ADC que ficava branco, e quando o ADC fica branco, a gente chama de difusão facilitada, o que é isso? que na verdade, as moléculas de água não estão ali brigando, por lugar, elas estão navegando no oceano azul, e se está navegando no oceano azul, eu não tenho edema citotóxico, e todo o meu raciocínio de isquemia foi por água abaixo, mas só se você lembrou que tinha que olhar o ADC, e muita gente cai do cavalo quando olha só a difusão, primeiro porque tem o efeito T2, segundo porque a difusão pode brilhar, e aí você vai me falar assim, mas o AVC tem a fase de pseudonormalização, que começa a acontecer em geral na segunda semana, a gente já pode ver a partir do décimo dia, a pseudonormalização é um ADC, que não vai ficar preto, mas não é o ADC que vai ficar branco, não é o ADC que tem difusão facilitada, difusão facilitada, teoricamente, indica um processo que aconteceu lá atrás, é quando a gente vê uma malácia, por exemplo, que está ocupada por líquor, é quando a gente vê um cisto, que é líquor ou líquido puro, então se eu estou vendo num parênquima, que teoricamente brilha no FLER, que tem áreas de brilho na difusão, difusão facilitada, não é difusão restrita, é facilitado, aquilo ali é líquido, mas aquele líquido, ele não está funcionando, como um edema citotóxico, ele está livre, e aí a gente vai ter que reorganizar o nosso raciocínio, e pensar que, talvez a paciente esteja melhorando, porque esses neurônios não morreram, esses neurônios levaram uma pancada, eles estão ali, estão tentando se fazer de fortes, e vão conseguir, é só a gente tirar o problema que está causando isso, e aí você pensa, pode ser uma intoxicação? Nessas regiões é mais difícil, mas pode, pode ser alguma droga? Pode, mas lembra, a alteração foi logo no pós-operatório imediato, a crise convulsiva, que realmente irritou o córtex, tem motivo para acontecer, a gente só tem que descobrir qual é o motivo, e aí a informação clínica, que muita gente passa assim, ela é hipertensa, muda tudo, porque é a hipertensão aqui, que está sendo o grande causador do problema, só que a gente estava fazendo todo um raciocínio radiológico, porque a clínica foi muito aguda, baseado, em uma alteração isquêmica, e aí quando a clínica, não é aquela clínica redonda, isso aí quem é clínico é melhor que eu para saber, a gente tem que suspeitar, quando eu falo, quando eu dou aula de esclerose múltipla, quando eu falo sobre o critério diagnóstico de esclerose múltipla, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, se não está típico, não é, volta atrás, e é a mesma coisa aqui, se não está típico, não é, dá um passo atrás e reavalia, só que a gente tem que entender, que não é típico, só a partir do momento que você olhar para esse ADC, um ADC facilitado, ele não vai acontecer nem na fase de pseudonormalização, ele só acontece lá na frente, na fase de malas, e ela não tem tempo para isso, porque ela tinha uma TC normal, lembra? Então não é, na verdade o diagnóstico aqui era PRESS, ela estava fazendo picos hipertensivos descontrolados, e nesse momento, num dos momentos ela fez, e aí você vai falar, ah, mas a PRESS não é posterior, tanto que o P é posterior? Sim, mas a gente tem muito caso de PRESS, que pega fronto parietal, que pega a maior parte do cérebro, é muito típico aí nessa região, nessa localização, subcortical, sem difusão restrita, pode até ter foco de difusão restrita, pode até fazer esquemia associada, mas é uma complicação do PRESS, não é o que a gente espera naturalmente, pode até ter foco hemorrágico, mas é uma complicação, é bem mais raro, por isso que a paciente estava melhorando, por isso que ao invés dessa perda de força piorar, ela estava ali, tentando melhorar, só não ia melhorar, porque ainda tinha muita democerebral, e o PRESS é aquele mecanismo que pode tudo, e pode nada, a gente não sabe o que está rolando ali, pode ter um mecanismo vascular, pode ter um mecanismo de aumento de permeabilidade, tem mecanismo de regulação vasogênica envolvido, sim, mas isso não quer dizer que aquilo ali fechou, e esquemiou, o neurônio não morreu, esse é que é o grande ponto, ele levou uma pancada, como eu falei, só que, se você não olhar o ADC, você vai passar essa informação, de que, olha, não vai dar, encefalite, o Felipe está perguntando aqui, encefalite como diferencial, o líquor, sempre pode ser, sempre pode ser, por que a gente não pensa encefalite de cara, pela clínica, porque a paciente estava ótima no pré-operatório, ela acordou e fez crise convulsiva, não teria um tempo tão rápido para uma encefalite, e ela tinha uma ADC normal, de início, então, a tendência realmente era a gente achar que é esquemia, por isso que esse caso é tão interessante, e ele mostra que se a gente não seguir o guia da maneira correta, a gente erra, inclusive a gente, radiologista, porque a tomografia não tinha como não falar que era um AVC, e fica mais complicado, pode ser uma encefalite? Pode, as encefalites não restringem naturalmente, mas seria um curso mais indolente, seria uma paciente que provavelmente teria um quadro neurológico, de desorientação, o paciente estava bem, alguma alteração de comportamento, alguma outra alteração que não fosse só a crise convulsiva, em geral está associado, pode não ter? Pode, mas por que o grande diagnóstico diferencial aqui, era a esquemia em si? Porque foi agudo, a partir de uma tomografia que era normal, e ficou normal, no tempo de evolução de esquemia, então na verdade, o que a gente imagina que aconteceu? Quando ela fez aquela primeira TC, ela deve ter feito um pico hipertensivo, e um edela que ainda não podia ser percebido, e a gente percebeu num segundo momento, porque a gente continuou investigando, porque na verdade, não podia, como é que ela evoluiu? Isso foi semana passada, eu ainda não sei como é que ela evoluiu, mas na verdade, a gente passou essa necessidade do controle pressórico restrito, e enfim, quem estava conduzindo o caso, já tinha essa ideia realmente, de que ela estava com uma labilidade pressórica muito importante, e que ela não ia melhorar, enquanto isso não acontecesse, agora, corre o risco, dela fazer uma esquemia real, a partir dessa press? Aí a gente vai se perder, aí a gente se perde no meio do caminho, o que a gente pode dizer hoje com esse exame é, não é uma esquemia ainda, se vai virar, se vai virar porque a pressa foi mantida, aí a gente já se perde, aí a gente não tem como inferir, quem começou primeiro, mas hoje não era, e o ADC salva a gente, o ADC salva sempre a gente, hoje, eu nem ia mostrar esse caso, mas ele apareceu hoje, eu botei até nos stories, e tem uma galera lá dizendo, que pode ser, eu estava liberando o exame, e aí apareceu, essa imagem, o que vocês dariam, queria que quem está assistindo aí, o que vocês dariam de diagnóstico, eu só não vou cantar uma música aqui, minha voz é péssima, apesar de eu adorar cantar, mas o que vocês pensam de cara, quem olha essa imagem, sem dado demográfico, você olha isso aí e fala, pá, quando a gente olha uma imagem assim, a primeira, sempre que você olha uma imagem, independente de qual sequência você está olhando, você vai criar uma concepção, de cara de formato, a gente primeiro mostrou uma lesão, que tinha um aspecto mais infiltrativo, você não desenhava a lesão, e aqui a gente está mostrando uma lesão, que tem um contorno, então, de cara você já pensa, não é infiltrativo, é expansivo, são dois grandes conceitos semiológicos da radiologia, e isso é importante, como primeira chave do diagnóstico, para você estabelecer o diagnóstico diferencial, de toda a cascata que vai vir em seguida, você não vai pensar num glioma, com múltiplos focos de nodos, ah, mas pode ter glioma multicêntrico, pode, mas é muito mais raro, se você vai pensar em múltiplos nodos, você pensa mais em metástase, agora, infiltrou e escavou, aí pode ser um glioma, aí pode ser um glioma, agora, múltiplas lesões nodulares, a hipótese que me mandaram foi, eu olhei, e achei que era ou metástase, ou abscesso, aí eu falei, tudo bem, se você acha que é metástase e abscesso, qual é a primeira sequência que você vai olhar? Se você me falar que é contraste, não vai mudar nada, queria saber a opinião de vocês aí que estão assistindo, se você quer diferenciar abscesso de metástase, o que você vai olhar primeiro? Porque tem uma que vai matar esse diagnóstico, e vai matar realmente no sentido da pessoa ter certeza de falar, eu tenho certeza que não estou morrendo de falar, mas não é, acredita, essa sequência aqui é par, eu tenho certeza do que vai acontecer, então, esses eram os dois grandes diagnósticos, e ela falou, injeta, vamos injetar, não captou, eu acho que não captou, porque o contraste foi muito precoce, deveria ter sido um contraste tardio, Miriam, Miriam não vale, que Miriam já é aluna do princípio de gestão magnética, Miriam botou de fusão, Cleiton também não vale, que também já está lá no princípio, ouve eu falando isso todo dia, todo dia tem minha voz lá falando, Felipe botou aqui, realce cortical, Leila Cris botou flare, Eureka botou flare e difusão, Miriam e Cleiton botaram difusão, difusão, a Lelis está perguntando, difusão está alterada no abscesso, está alterada no abscesso, e está alterada na metástase também, mas o grande tchan da difusão, e a resposta certa é a difusão, o grande tchan é, onde essa difusão está alterada, e isso passa por a gente entender, o mecanismo fisiopatológico, que faz alterar a difusão, a gente acabou de ver um, que pode ser o edema citotóxico, mas existem dois outros grandes mecanismos, que é o que a gente vê no abscesso, que é o pus, o pus por si só restringe, e pus é diferente de necrose, isso a gente fica, a Leila botou uma carinha aqui, eu vou fazer igual a carinha que ela botou, o pus é diferente, Leila, a gente está vendo um T2, um T2 ele vai ter a mesma propriedade do flare, só que como eu falo sempre, o T2 ele te dá algo a mais, por isso que eu sou tão apaixonada pelo T2, o T2 ele te dá, toda uma intensidade de sinal diferente, você vê que o centro da lesão é diferente, do que está em volta, e isso é super importante, para te ajudar a entender o que está rolando ali, a gente vai chegar lá, o flare vai estar tudo um borrão, eu acho que eu tirei foto do flare, vocês querem ver o flare? peraí, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tenho, é da outra lesão, não, não tenho, não tirei foto do flare, você vê, o flare traz muito menos informação que o T2, que eu nem me preocupei com ele, e aí o que acontece? quando você olha essa heterogeneidade, você pensa, se o pus está restringindo, eu vou ter restrição central, se não é pus, é necrose, porque é uma metástase que necrosou, pode ser, aonde vai estar a restrição? periférica, periférica, por que um tumor restringe a difusão? porque tem muita célula, porque é por hipercelularidade, porque de novo, a molécula de água está ali, brigando pelo espaço dela, batendo uma com a outra, não consegue ir, a difusão, vamos dizer que é o nosso movimento, exatamente, é o nosso movimento browniano, que para de acontecer, então se tem muita célula, ela está ali presa, por isso que ela restringe a difusão ali, então na hora que você faz a difusão, de cara, você vai afastar um ou outro diagnóstico, concorda? e aí foi o que eu perguntei, para a residente, eu falei assim, como é que era, ela falou assim, eu acho que é abscesso, eu falei, tá, e como é que era a difusão? ela restringe pouco, eu falei, a questão não é restringir pouco, a questão é, onde restringe? aqui é outra pergunta, e de novo, a gente só vai ter certeza, que isso aí restringe, se você olhar o ADC, só que, a gente está vendo, que era uma lesão, que brilhava como um todo, e aí, a gente está vendo, que na periferia, é que está o hipersinal, vamos confirmar no ADC, se restringe? cadê? ADC, ADC, e eu acho que vocês, não vão conseguir ter, a noção, mas está bem pretinho, ali em volta, tinha restrição real, tinha uma restrição, real, na parede da lesão, e aí, Leila botou aqui, maravilha, carinha assim, e aí, Leila, o que você acha, que é o diagnóstico? a gente afasta, abscesso? e eu vi, antes de entrar aqui, lá nos stories, que a galera, estava botando abscesso, se eu falar, que é um paciente idoso, você vai pensar mais, que é, metástase, se eu falar, que é um paciente jovem, você vai pensar mais, que pode ser um abscesso, e uma doença inflamatória, como é que ela vai se comportar, nisso aí, e aí você vai falar, ah, mas a clínica vai me ajudar em tudo, sim, a clínica ajudou muito, a gente a raciocinar, no outro caso, e foi ajudar nesse também, a questão é, às vezes, você não está com a clínica, e o objetivo aqui, o Felipe botou, a história ajudaria, exatamente, mas, a nossa lei aqui é, vamos tirar água de pedra, se a gente já vai, uma preconcepção, para avaliação do exame, a gente erra, viu o caso do AVC, a gente acabou de ver um caso, que é fácil de errar, e não está errado, olha só, aquele é o tipo do caso, que é fácil de errar, e não está errado, porque, ele parece tão óbvio, e ele fecha tanto critério, que você, embarca, só que, quando a gente olha, lesões como essa, e óbvio que a história, sempre ajuda, a gente tem que botar, um terceiro diagnóstico aí, que é a doença inflamatória, e que é o que esse paciente tinha, um ADEM, provavelmente, ele não tinha critério, para a esclerose múltipla, e eram lesões muito simétricas, assim, mais profundas, um critério para ADEM, era um paciente jovem, com parestesias, com aquelas dormências, com aqueles quadros esquisitos, que vem, que vão, de uma manifestação recente, isso aí, Filipe, o ADEM, não veio esse pós-diagnóstico, a pós-diagnóstica, era parestesia, para mim, e eu tenho mega viés de esclerose múltipla, quem está por aqui há mais tempo, sabe, que é o que eu trabalho fortemente, então, para mim, parestesia em paciente jovem, a esclerose múltipla, até se prove o contrário, mas, às vezes, a gente vai flagrar casos, e essa, e essa, essa inflamação, vamos dizer assim, me achou, né, eu não, eu não, não procurei ela ativamente, mas, a gente vai flagrar casos, que a gente tem que botar, essa terceira opção, como diagnóstico diferencial, e aí, você vai lá, na sua árvore diagnóstica, quando você já separou, que não é uma lesão infiltrativa, que é uma lesão expansiva, quando você consegue, de primeira, com a difusão, tirar, que é um abscesso, você continua com outras duas, e aí, tem coisa, para a gente fazer, aqui no meio do caminho, tem, se eu quiser diferenciar, isso aí, de, doença inflamatória, para doença tumoral, quero ver, Miriam e Clayton estão aqui, já vão meter a sequência certa, mas eu quero ver vocês aí, que estão participando, pela primeira vez, o que vocês fariam, o que vocês acham, que é uma sequência chave, para essa diferenciação, e a gente vai fechando a árvore, até o final, então repara, é uma árvore, realmente, a gente começou como, ressonância e colteração, expansão e filtração, aqui, tumor ou abscesso, difusão, aí você corta, vamos continuar, inflamatória ou tumor, vou voltar com a minha mão aqui, inflamatória ou tumor, qual é a sequência chave aqui, você pode fazer a perfusão, se você realmente acha, que poderia ser metástica, e aí você faz a perfusão, perfusão alta, tumor, perfusão baixa, inflamação, você consegue, você consegue, você consegue chegar, num bom momento, numa boa, dicotomização, e gerar, um diagnóstico final, que é efetivo, para assim, olha, eu não sei qual é a metástase, mas eu sei que é, procura, eu sei que é a inflamação, deve ter sido uma, encolhe a história, vê se tem alguma história vacinal, vê se tem alguma história de infecção, vê o que aconteceu, e por aí vai, o que chama a atenção, que é muito legal, e aí eu vou voltar aqui no T2, porque como eu falei, eu sou uma apaixonada do T2, o que a gente está vendo, de informação aí, que o Fler, como um monte de gente falou, para a gente usar, nesse diferencial, não dá, essa heterogeneidade de sinal, te diz, que tem dois processos acontecendo aí, na região central, onde eu tenho muito hipersinal no T2, eu tenho mais destruição, é como se eu tivesse mais líquido, e aí eu brilho muito, e em volta, eu brilho menos, isso aí, é edema, ah, mas pode ter edema na metástase também, pode, mas o que a gente tem que pensar aqui, não como um mecanismo físico, não vai te ajudar, a entender, que é uma lesão, qual o diagnóstico diferencial, mas aqui a informação é outra, como é a fisiopatologia, do que está acontecendo aí, o que está rolando aí, tudo isso a gente extrai com T2, não é uma lesão homogênea, mas é uma lesão que tem limite, ela tem começo, meio e fim, você desenha ela, com a pontinha do mouse, isso é uma coisa que eu sempre falo, desenhou a lesão, com a ponta do mouse, é expansão, vamos lá procurar, dentro da nossa árvore diagnóstica, o que pode ser, e nesse caso, o Adem me achou hoje, e aí, não era, não estava programado para vir, mas acabou vindo, e junta, toda essa informação, por exemplo, a gente conseguiu passar por um guia completo, de avaliação da difusão hoje, entender que difusão restrita, não é igual a isquemia, entender que difusão restrita, te dá uma gama de diagnósticos, e que você tem que usar, não só, primeiro, ter certeza que ela é restrito olhando o ADC, segundo, olhar onde ela está restringindo, tanto no caso das lesões infiltrativas, quanto no caso das lesões expansivas, como ela é importante, logo nessa nossa, de dicotomização, no início da nossa árvore diagnóstica, de tirar as infecções, e o Adem, nem tinha sido uma hipótese diagnóstica levantada, por quem fez o exame, ou por quem pediu o exame, e a gente vai conseguir trazer essa informação, então, a ressonância, ela ajuda, ela está lá do ladinho, mas desde que a gente olhe, do jeito certo, passo a passo, e esse passo a passo, pode ser complicado, porque, todo mundo quer olhar o flare, o flare brilha, o flare chama atenção, o flare, é o vagalume, no meio da floresta à noite, está brilhando, está brilhando, está uma loucura, mas aí, quando você começa a ir para as outras, vamos extrair o melhor de cada sequência, como é que você olha o SWI, como é que você olha a difusão da melhor maneira, como é que você olha o T2 da melhor maneira, entende o mecanismo fisiopatológico, ali na sua frente, você imagina ali, a dimelinização central, a banda de progressão da atividade inflamatória, o realce deveria estar ali também, só que, eu acho que ele está, a gente pegou muito precoce, e aí você começa a entender, que o exame, tem que ser feito, baseado na proposta, diagnóstico inicial, que pode vir, ou no nosso achado de exame, provavelmente o médico pediu, achando que é uma esclerose múltipla, do jeito que ele descreveu, mas, não tinha critério, pode ser que um ADEM, vira esclerose múltipla, em adulto não é essa a concepção, que a gente tem, em criança sim, em adulto não, ele não tinha lesão de fossa posterior, ele não tinha lesão subcortical, ele tinha lesões radiológicas típicas de ADEM, então acho que a primeira investigação é a ADEM, manter um follow up de ADEM, faz sentido? Não, ele provavelmente vai ficar com alguma sequela ali, porque você tem uma destruição, o tecido é mais importante, e a partir do momento, que você cessou o processo, cessou, a não ser que ele volte a ter, um novo evento, mas você pode manter um follow up a curto prazo, para ver se por um acaso, ele não vai abrir uma esclerose múltipla, mas não é a regra que a gente vê em adulto, a gente vê isso em crianças, em crianças isso pode ser, o ADEM pode ser uma representação inicial da esclerose múltipla, mas isso é só um ADEM. Então, o objetivo do guia completo de ressonância magnética é esse, é para quem não tem tempo, mas para quem está usando a ressonância aí todo dia, a chegar nesse passo a passo, a extrair tudo que cada sequência pode te dar, não é uma formação em neuroradiologia, não é uma pós-graduação, não é nem uma chave de diagnóstico, onde a gente vai ver 30 doenças, mais importante do que ver 30 doenças, é a gente entender, porque, como as sequências estão se somando, com que tipo de informação aquelas sequências trazem, para te levar naquela doença, no livro, a gente lê, difusão restrita é igual a AVC isquêmico, placa de desmianização tem difusão restrita e captação periférica, por quê? Agora imagina a gente decorar o aspecto radiológico de todas as lesões neurológicas que você conhece, quando você olhar a descrição radiológica pura, ela vai ser igual a várias, o problema é o que está por trás dessa descrição, do mecanismo fisiopatológico que está levando aquilo, aí fica mais fácil, então entender a base e não entender o fim é mais importante, fora isso, tem que entender o laudo, radiologista, é difícil, às vezes vai ser complicado, eu mesmo vejo um laudo que eu falo assim, tem paciente que me manda laudo, e a gente não faz avaliação, porque não é ético fazer avaliação de laudo, ou de ressonância por via de rede social, mas eu mesmo não entendo o que aquilo pode querer dizer, de tão descritivo que é, de tão inespecífico que é, não vai ajudar quem receber aquela ressonância, infelizmente é assim, mas no momento que você está conseguindo entender, onde está aquele sinal, qual é a sequência, e o que ela pode representar, dentro de um mecanismo fisiopatológico de alguma doença, aí, o horizonte vai abrir, então essa é a proposta do que vai acontecer, aqui na Black Friday do Neurohá de Pauta, que é o guia completo de ressonância magnética, que vai ser um curso que vai acontecer, ao vivo, no dia 10 de dezembro, outro, outro, outro sábado, ah, Fernanda, mas eu trabalho sábado, ah, mas eu não tenho com quem ficar com meus filhos no sábado, ah, mas eu vou estar viajando, ah, mas vai ser a confraternização, não tem problema nenhum, tudo vai ficar gravado, e você vai ter acesso por até 60 dias, então, tem um, dois meses, para você ver tudo o que aconteceu, por que é legal estar aqui? Porque a gente vai interagir, a gente vai estar em uma sala fechada, todo mundo junto, conversando, então, vão ter os blocos de aula, vão ter as explicações, vai ter o momento de tirar dúvida, e vai ter o momento prático, de aplicar diretamente, exatamente como a gente fez aqui, com um monte de casos, com cada caso dentro da nossa árvore diagnóstica, e vocês vão sair com essa árvore diagnóstica, construída na cabeça de vocês, a partir do que é o sinal na ressonância, nessas sequências principais, a partir do que é a morfologia da lesão, juntar tudo, e chegar ao diagnóstico, ah, mas eu nunca vi, eu não estou habituada a ver ressonância, eu vejo essas aí do dia a dia, eu estou aprendendo, eu aprendi com a prática, aprendi no sufoco, é exatamente, só que agora, você vai organizar, o seu, o seu pensamento, Leila está perguntando aqui, seus cursos são só para médicos, não Leila, esse não é não, esse é aberto a profissionais de saúde, que trabalham com ressonância, então, os operadores, eu não sei o que você é, se você é operadora de máquina, é super bem-vinda, por quê? Porque não adianta só fazer o exame, não adianta apertar o botão, tem que entender, esse exame hoje, por exemplo, eu não queria, ele deveria ter feito um protocolo de esclerose múltipla, mas quem estava lá, não soube mudar, não pensou nisso, vi uma lesão e pronto, toca o barco, quando você antecipa, quando você entende o que está acontecendo, na sequência, você muda o curso daquele exame, e a gente sabe que hoje, operador de ressonância, trabalha muito sozinho, infelizmente, eu sou totalmente contra isso, mas enfim, eu não tenho uma grande empresa, então, é necessário entender, o que pode ser, então, é um curso aberto, a todos os profissionais, aí, você vai super se encaixar, dizer que você participou super bem aqui, acho que você vai aproveitar muito, Tiago botou, Felipe botou, excelente aula, parabéns, obrigada Felipe, sempre muito bem-vindo aqui no Neuro Rádio em Pauta, então hoje, a gente está abrindo o carrinho, com preço de Black Friday, um curso que ia custar R$ 5,97, vai custar R$ 3,97, só até segunda-feira, então, pode clicar, lá no link da bio, já vai estar valendo, se você está no grupo do zap, o link vai estar disponível lá no grupo do zap, se você ainda não está no grupo do zap, ao longo dessa semana, vai ter muita informação legal também, então, já clica lá no link dos stories, e entra no zap também, e não perca essa oportunidade, esse curso não vai ficar aberto, ele é um curso que só vai estar aberto, essa semana, até segunda-feira, no dia 28, e no dia 10, nós vamos ter a nossa aula, então, vai ser um momento muito legal, para a gente trocar as informações, para a gente tirar dúvidas, Liliane botou aqui, sou operadora, trabalho sozinha, às vezes vem a dúvida, não tem como sanar, exatamente, eu sei que isso é uma dor de vocês, muito mais do que, pura e simplesmente, saber ajustar aquilo ali, a gente sabe que isso é o necessário, é necessário entender também, a próxima parte, Charles botou aqui, a realidade de muitos, Pri botou, obrigada pela oportunidade, Paulinha, parabéns pela aula, Ketlin batendo palminha, obrigada por vocês estarem aqui, então, essa é uma nova proposta, dentro do Neuro Rádio em Pauta, a gente já tem o curso, do princípio de gestão, essa magnética, que é um curso mais avançado, para quem tem interesse, em manter um acompanhamento, de um ano, com aulas semanais, com um programa, de atualização semanal, com banco de casos, com discussão de artigo, com aulas exclusivas, do pacote, do princípio de gestão, essa magnética, e agora, a gente tem uma proposta, mais curta, mais objetiva, e bem direcionada, para você, que não tem tempo, para você, que está começando, nessa área, e está querendo sentir, o que está acontecendo, para você, que recebe, esses exames, e muitas vezes, não tem com quem, trocar uma ideia, para você, que é acadêmico, e está começando, aí lá na radiologia, está levando tiro, daqui e dali, porque está perdido, no meio do caminho, vamos começar a interagir, quanto antes, de você começar, melhor, quanto mais fácil, for para você, falar em T1, T2 e Flair, melhor, porque isso, você vai falar, na cabeça, ombro, joelho e pé, passando pelo fígado, de novo, Pri, eu estou aqui, eu sou técnica também, trabalho sozinha, eu sei que isso é uma dificuldade, muito grande de vocês, e por isso, que eu acho que essa oportunidade, para quem opera a máquina, vai ser muito bom, tem ótimos cursos, no mercado, falando sobre, como vocês vão fazer o exame, e isso é o passo número 1, e essencial, a partir do momento, que você domina isso, é preciso dominar, para se destacar realmente, o porquê, você está fazendo esse exame, e aí, que é a virada de chave, para todo mundo, Cleiton também, é biomédico, ele está estudando medicina agora, mas ele começou, começou aqui no canal, como biomédico, é suspeito em falar, só vem, Cleiton é do princípio, de resanção magnética, está fielmente lá, está ajudando, a formar os residentes de Angola, olha que legal, já desde o início, mesmo antes dele, entrar na medicina, já entendi, assim, a necessidade, de você conseguir, fazer, um exame, melhor, porque você está entendendo, o porquê, que você está fazendo, no momento, que a gente entende, o porquê, a gente está ali, muda tudo, e é exatamente, essa oportunidade, do guia completo, de resanção magnética, além disso, você vai receber um ebook, você vai entrar, na plataforma, você vai, você, enfim, efetuando a compra, você vai entrar na plataforma, na Macadu, vai receber na hora, o e-mail, para entrar no grupo do zap, específico, para entrar na plataforma, já vai poder baixar, o seu ebook, já vai poder ir vendo, o que que tem nesse ebook, vão ter, quatro avaliações de doença, demência, tumor, Parkinson, e esclerose múltipla, como você tem que dar, aquele laudo da melhor forma, ah Fernanda, mas eu não sou radiologista, não dou laudo, não importa, é um passo a passo, para avaliação de exame, então, tem os índices, parkinsonianos, tem o que não pode faltar, na avaliação de esclerose, usando o SWI, tem a avaliação de tumor, falando de perfusão, de difusão, tem a demência, como é que você vai usar, aquele critério, de acentuação de suco ou não, então, tudo isso, está detalhado lá, nesse ebook, que você também, vai levar, como parte, para encerrar, é Black Friday, é a única semana, que esse curso, vai estar aberto, então, é o momento, de vocês virem, é o momento, da gente compartilhar, isso juntos, e eu estou, esperando vocês, aqui desse lado, combinado, nos vemos, no guia prático, de reação ancia magnética, aos alunos, já do princípio, de reação ancia magnética, muito obrigado, pela presença, obrigado pela presença, de todos, hoje todo mundo participou, eu adorei, adoro, quando a gente, troca informação, assim do lado, e eu estou, com uma expectativa, muito boa, de que no dia 10, a gente vai ter, exatamente, essa mesma troca, está programado, para ser de 9 às 15, mas eu já estou vendo, que isso vai, pelo menos, de 9 às 18, o que você conseguir, assistir no dia, assista e participe, vai ser ótimo, se não conseguir, lembra, vai ficar disponível, para você lá, então não se preocupa, se você não puder, estar no dia, só vem, e eu estou te esperando, aqui desse lado, com um guia prático, embaixo do braço, para você decolar, na sua análise, de exame de ressonância, beijo gente, obrigada pela presença, e a gente se vê, na semana que vem.